De pé de G, ó, ó, liga de chover, ó, ó, você fica toda molhadinha, ó, ó De pé de G, ó, ó, liga de chover, ó, ó, você fica toda molhadinha, come, ó Olha a sequência do pente É o pente, 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 é o pente Give it to me, I'm one set Baby, I'm one set I'm one, I'm one Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar Oh, oh, novinha, quero ver tu aguentar Se um já dá problema, dois vai te fazer pirar Se um já dá problema, dois vai te fazer gamar Oi, tome, oi, tome, 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 tome É o Spock Risk, agora lê, tome, oi, tome, 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 tome Chega o bombeiro Direita Esquerda No meio E eu vou pegar você Tome, 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 tome Nossa que gata é essa Olá em casa Ai meu Deus E se alguém aqui soube elemente Amo o pão Que normal, isso não tem nada Nível do inglês Alto Traduza luz Light Forme uma frase Light mais alto Que daqui eu não discuto Aí começa a tocar música Em casa Na festa É, eu não sei dançar Você vai tentar seduzir alguém Mordendo os lábios Expectativa Realidade Mamor, eu te amo Eu te amo mais, mozinho Não, eu te amo mais Não, eu amo mais Fico solteiro Mas não passo por isso Sete com sete é quatorze Mais sete é vinte e um Nossa, tô muito impressionada Caralho, esse cara é foda Finalmente Vai caralho Digo 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 Música Traz, traz Joga água nela Né gente, dá uma resposta Pra gente Sobre essa falta De professor Né João Porque não dá pra ficar em casa Só jogando videogame Né Dá Música E agora desce Desce aí novinha Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha que ela goza Barriga nista Arrocha I don't want you to leave Will you hold my hand Direita Esquerda No meio Tchaca 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 Você tira cem fotos com seu amigo Você sai bonito em noventa e nove Adivinha em qual o filha da puta vai postar Quem é que você tá ganhando doce A gente vai sair hoje, ok? Ok A gente vai sair hoje, ok? Ai meu Deus, ele quer alguma coisa comigo Ele me quer nua Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela Traz, traz, joga água nela Meu rata Levo, levo Caralho, mamãe me passou pimenta Ô mulher, quero ver se tu aguenta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Rebola a bundinha pra lá e pra cá, joga pra cima faz ele grito